Mensagem para os dias de hoje. Sinais que estão acontecendo no astral. Não é possível mais nós termos certezas definidas. Nós temos que aprender a viver com a instabilidade. Portanto, o melhor é nós vivermos bem a cada dia. Sem maiores preocupações, devemos utilizar e usufruir muito do que já temos nas mãos. Não é consumir mais, é usufruir mais das pessoas as quais amamos, das coisas que conquistamos. A equipe espiritual mexeu com nossas certezas para ampliar a nossa flexibilidade para o novo. Assim, a espiritualidade nos recomenda a estarmos mais flexíveis. O que ontem era assim, hoje pode ser diferente. E assim, sucessivamente, estarmos flexíveis para olharmos à frente, dos lados, acima, abaixo, atrás. Para estarmos mais preparados para o novo que está chegando. Namastê.